Se você está estudando para concursos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos. Banca CESP 2016, Polícia Civil, Cargo Agente O ofendido e o indiciado não poderão requerer diligências no curso do IP. E tem errado. Tanto o ofendido quanto o indiciado poderão requerer diligências que serão realizadas ou não a critério da autoridade policial nos termos do artigo 14 do CPP. CESP 2018 PC Perito Criminal A respeito do inquérito policial é correto afirmar que Por ser um instrumento de informação pré-processual, o inquérito policial é imprescindível ao oferecimento da denúncia. Item errado. O inquérito policial é dispensável, já que a sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o inquérito policial não precisa ser instaurado. CESP 2017 TRF1 Técnico Judiciário Apenas no caso em que o investigado estiver preso preventivamente, o inquérito policial deverá se encerrar em até 10 dias, contados a partir do dia subsequente à execução da ordem de prisão. Item errado. A prisão não precisa ser necessariamente a prisão preventiva. Pode ser, por exemplo, prisão temporária ou em flagrante. O prazo de 10 dias, por ser um prazo material, é contado a partir do próprio dia da prisão. Banca CESP 2017 TRF Cargo Técnico Judiciário Mesmo depois de a autoridade judiciária ter ordenado o arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas diligências. Item correto. O arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia não faz coisa julgada com material, podendo a autoridade policial proceder a novas diligências. Mas, isso só poderá ocorrer caso a autoridade policial tenha notícia de prova nova na forma do artigo 18 do CPP. Observação. Apesar de aparentemente incompleta a assertiva, o CESP entendeu que a afirmativa está correta. Banca CESP 2017 TRF Cargo Oficial de Justiça O arquivamento do inquérito policial, determinado por autoridade judiciária competente, a pedido do Ministério Público, com fundamento na atipicidade da conduta, por fazer coisa julgada material, obsta seu desarquivamento em razão do surgimento de novas provas. Item correto. A jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento, neste caso, faz coisa julgada material, impedindo a retomada futura das investigações, ainda que haja o surgimento de novas provas. Banca CESP 2017 TRF Cargo Oficial de Justiça Apesar de se tratar de procedimento inquisitorial no qual não se possa exigir a plena observância do contraditório e da ampla defesa, a assistência por advogado no curso do inquérito policial é direito do investigado, inclusive com amplo acesso aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao direito de defesa. Item correto. Apesar de não haver no inquérito policial a necessidade de garantia dos postulados da ampla defesa e do contraditório, o indiciado tem o direito de estar representado por advogado que, inclusive, deverá ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos, o que não inclui diligências ainda em curso, conforme súmula vinculante 14. Banca CESP 2017 PM Cargo Soldado Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. Antes de instaurar o inquérito policial, a autoridade policial deverá averiguar a procedência das informações contidas no documento apresentado por Antônio. Item correto é a exata previsão contida no artigo 5º, parágrafo 3º do CPP, que exige uma verificação prévia da procedência das informações. Banca CESP 2017 PM Cargo Soldado Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. No caso apresentado, cabe ao delegado de polícia presidir o inquérito policial? Item correto. Cabe, de fato, à autoridade policial presidir o inquérito policial? A autoridade policial é quem instaura, preside e conduz o inquérito policial. Banca CESP 2017 PM Cargo Soldado Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. O inquérito policial é instrumento utilizado pelo Estado para colher informações quanto à autoria e à materialidade entre a infração penal. Item correto. De fato, o inquérito policial é o instrumento de que se vale o Estado para angariar elementos de convicção acerca da materialidade, prova da existência de infração penal e da autoria da infração penal, indícios suficientes de autoria de forma a subsidiar o ajuizamento da ação penal. Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Agente de Polícia Tratando-se de crime de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado de ofício pelo delegado, por requisição do Ministério Público ou por requerimento do ofendido ou de quem o represente. Item correto. Nos crimes de ação penal de iniciativa pública, o inquérito policial poderá ser iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou, ainda, a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representado nos termos do artigo 5º do CPP. Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Escrivão de Polícia Cabe à autoridade policial ordenar o arquivamento quando a requisição de instauração recebida não forneceram o mínimo e dispensável para se proceder à investigação. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Escrivão de Polícia Sendo o crime de ação penal privada, o arquivamento do inquérito policial depende de decisão do juiz após pedido do Ministério Público. Item errado. Neste caso, o arquivamento depende de requerimento do ofendido, ou seja, da vítima, ou de quem tenha qualidade para ajuizar a ação penal privada. Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Escrivão de Polícia O inquérito pode ser arquivado pela autoridade policial se ela verificar ter havido a extinção da punibilidade do indiciado. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos do inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Escrivão de Polícia Sendo o arquivamento ordenado em razão da ausência de elementos para basear a denúncia, a autoridade policial poderá empreender novas investigações se receber notícias de novas provas. Item correto. Nos termos do artigo 18 do CPP arquivado o IP por falta de base para a denúncia, a autoridade policial somente poderá proceder a novas pesquisas se tiver notícias de provas novas. Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Agente O delegado de polícia, se estiver convencido da ausência de elementos suficientes para imputar a autoria a determinada pessoa, deverá mandar arquivar o inquérito policial podendo desarquivá-lo se surgir prova nova. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Agente O inquérito policial é presidido pelo delegado de polícia sob a supervisão direta do Ministério Público, que poderá intervir a qualquer tempo para determinar a realização de perícias ou diligências. E tem errado. A atuação do Ministério Público no inquérito policial é a de acompanhar a condução do inquérito policial pela autoridade policial, mas não a supervisão direta. O Ministério Público, caso queira a realização de alguma diligência, deverá requisitar sua realização à autoridade policial e não determinar diretamente sua realização. Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Agente A atividade investigatória de crimes não é exclusiva da Polícia Judiciária, podendo ser eventualmente presidida por outras autoridades conforme dispuser a lei especial. Item correto A polícia não detém o monopólio da atividade investigativa conforme entendimento do STF. Por exemplo, possibilidade de o Ministério Público investigar através de mecanismos próprios de investigação. Procedimentos internos do MP Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Agente O IP é indispensável para o oferecimento da denúncia. O promotor de justiça não poderá denunciar o réu sem esse procedimento investigatório prévio. Item errado O IP é dispensável e sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o IP não precisa ser instaurado. Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Agente O IP é peça indispensável à propositura da ação penal pública incondicionada sob pena de nulidade e deve assegurar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Item errado O IP é dispensável já que sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o IP não precisa ser instaurado. Não há garantia do contraditório e da ampla defesa no IP. Eis que se trata de procedimento pré-processual não acusatório. Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Agente Uma vez arquivado o IP por decisão judicial, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se tiver notícia de uma nova prova. Item correto Artigo 18 do CPP Entre aspas Arquivado o IP por falta de base para a denúncia, a autoridade policial somente poderá proceder a novas pesquisas se tiver notícias de provas novas. Se você está cansado de estudar, estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos, acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.